Em duas mãos E o Padre Diego Silva é o mais novo sacerdote da Arquidiocese de Teresina que foi ordenado na semana que passou. A nossa equipe esteve presente neste momento e traz mais detalhes pra você. Em uma celebração marcada pela emoção e a fé, a Arquidiocese de Teresina acolheu na noite do dia 26 de abril o seu mais novo sacerdote. Padre Diego Silva A solenidade de ordenação presbiteral foi realizada na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Foronia Norte 1. Diante de todo o clero e a comunidade, Padre Diego confirmou o seu sim a Deus. O arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito, ressalta com alegria a importância de mais uma ordenação sacerdotal para a igreja. Um jovem que fez uma trajetória bem tranquila, serena, bastante comprometido nos trabalhos pastorais, onde passou sempre com muita simpatia e empatia com as comunidades e os grupos onde fez algum trabalho. Então hoje de fato para nós é um coroamento de uma caminhada e agora o dom que Deus faz a ele do Ministério Ordenado para ser mais um colaborador na nossa Arquidiocese. Ele já está em Santa Cruz dos Milagres há seis meses como diácono e vai permanecer ali e na Prata do Piauí, onde será o administrador paroquial. Fazendo esse duplo trabalho na Prata do Piauí e Santa Cruz dos Milagres com o mesmo objetivo, servir ao povo de Deus que está ora fixo naquela área mais distante do centro que é Teresina, ora onde há um fluxo de romeiros muito grande e que demanda uma presença, uma assistência sacerdotal à altura. Desde os seis anos de idade, Padre Diego morou com seus avós paternos. Eles foram os responsáveis em educá-lo na fé cristã. Para a Dona Maria de Jesus e seu Luiz, vê-lo ordenado padre é motivo de muita felicidade. O caminho dele sempre foi para ser o padre, né? Ele estudou nesse objetivo, então ele realizou o sonho dele. Eu espero muita alegria e que ele seja bem feliz. Quem acompanhou de perto toda a trajetória do Padre Diego foi Dona Maria José, conhecida por Irmã Zefinha. Ela foi a responsável de levar as vestes sacerdotais do agora padre até o altar. E fala emocionada sobre a vocação do afilhado. É difícil a gente falar de Diego hoje como sacerdócio, porque aquele meninozinho que nos acompanhava no grupo de evangelização, vida e missão, com seu tecido na mão. Ainda muito criança, mas ele já tinha aquela vontade de fazer a participação da leitura. E daí Diego foi crescendo, tendo perseverança e continuou. Depois passou a ser coroinha e hoje o grupo de evangelização, como eu estou um pouco emocionado, você está sentindo, né? Diego está aí na etapa final. O grupo sempre acompanhando, fomos deixar no seminário menor. Depois, pouco tempo depois, fomos acompanhar para o seminário Coração de Jesus. Sempre que tínhamos eventos, a gente participava quando ele nos convidava. Então a vida religiosa de Diego a gente acompanhou de perto. A minha mensagem para Diego hoje é essa. Seja uma referência de Maria, na obediência e no temor a Deus. Ciente de sua vocação, padre Diego é grato a Deus pelo chamado. E expressa sua alegria em contribuir para a evangelização através da sua missão. Ele nos escolhe, né? Ele sabe que nós somos limitados, mas ele confia. Uma missão tão alta. Eu apenas tenho 26 anos. E Deus está depositando em mim uma vocação linda, que é o sacerdote. Então, eu rendo graças a Deus por este dia, por esta noite, que meu coração tanto almejava, em como outrora muitos desejavam, mas não alcançaram. Não porque eram limitados, indignos, mas por conta da circunstância, por conta de uma realidade totalmente diferente da nossa. Hoje, nós somos mais envolvidos na vida eclesial. E isso dá consistência ao chamado. Consistência à vontade de Deus. Eu posso ir, muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor, o Teu amor. É o que me conduz, posso voar. E o que me conduz, posso voar. E o que me conduz, posso voar.